E na tarde de hoje, quatro assaltantes invadiram o prédio da administração de um hospital no centro de Manaus. Eles levaram pertences dos funcionários e computadores, mas o alvo dos criminosos era o cofre da empresa. Seu Valdir mora bem em frente ao prédio e viu toda a movimentação no local. Eu vi a confusão, e foi forte mesmo, porque o pessoal correu tudo. Os funcionários ainda estavam assustados com o que aconteceu. Por volta das duas horas, homens armados assaltaram a administração da SAMEL. Eles pegaram, renderam as vítimas, colocaram no banheiro, no local. Não demoraram muito tempo no local. A polícia chegou até com rapidez na resposta, mas eles conseguiram sair um pouco antes. Eu acho que se eles conseguirem sentar, o intuito deles era no cofre da administração, mas não chegaram até lá. Segundo os funcionários, a ação durou em torno de 40 minutos. Os homens renderam o porteiro, entraram no prédio, roubaram alguns pertences dos funcionários e os computadores da administração. Dois elementos renderam a princípio o vigilante, as primeiras imagens que a gente tem. Posteriormente, a polícia civil, com o cargo do doutor delegado Rodrigo, vai investigar a situação do assalto aqui. A polícia agora vai em busca das imagens das câmeras de segurança do hospital e de prédios próximos. A delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações investiga o caso. Cerca de 48 mil pessoas deram entrada no seguro-desemprego até abril, mas conseguir receber o benefício não tem sido fácil. Manaus tem cerca de 40 mil desempregados. 30% foram desligados por causa da crise. Não está fácil. A Fernanda é o que o diga. Trabalhou seis anos no distrito e está desempregada desde fevereiro. Com o dinheiro da rescisão, não contou conversa e reformou a casa. A batalha agora é conseguir uma nova oportunidade. Estou correndo atrás de emprego, estou entregando currículos, estou indo em todos os RH, em frente onde estão pegando, o pessoal me liga, um aviso. Não, não está pegando em tal canto, a gente está indo. Mas está muito difícil. Para auxiliar quem perdeu o posto de trabalho, assim como a Fernanda, existe o benefício do seguro-desemprego. Nos sete postos de atendimento da capital, como o PACS e no próprio Sistema Nacional de Emprego, o CINE, muita gente está à procura. Os atendimentos são agendados ou por ordem de chegada. São cerca de 300 pessoas atendidas toda semana. Os saques no seguro já somam 28 milhões de reais nos primeiros quatro meses do ano. O número de entradas no seguro-desemprego aumentou aqui no Amazonas. De janeiro a abril deste ano, foram cerca de 48 mil solicitações. Cinco mil a mais do que o mesmo período do ano passado. Mais solicitações não significam beneficiados. Com a nova lei do seguro-desemprego sancionada em dezembro do ano passado e a redução nos horários dos postos de atendimento, quem tem direito a benefício acaba se prejudicando com dificuldades e abandona o processo no meio do caminho. Agora, para ter direito ao seguro, é preciso ter pelo menos um ano e seis meses de empresa, além dos documentos que comprovem a experiência. Francisco trabalhou como auxiliar de serviços gerais e hoje é o CINE dar entrada no seguro-desemprego. Mas só entregou os documentos, porque estava sem sistema. Tem que agendar para poder ver se tem vaga, ver se não tem. Você acredita que o senhor vai receber logo o seu benefício? O Val Disney é uma das 60 pessoas que são atendidas todos os dias aqui no CINE e está preocupado. Tem um encaminhamento bem dado, só que já é um negócio já previsto, com data marcada para começar. Enquanto isso, eu estou dando entrada no segundo-desemprego, mas assim, para a pessoa que está precisando mesmo é muito difícil. Existem vários problemas que fazem com que o trabalhador demore a receber o benefício. Os principais são em consistência com o sistema em relação a dados do FGTS, dados do INSS, dados em relação à Receita Federal. O mais comum, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, é a troca do PIS na carteira de trabalho. Muitos não se atentam no número do documento. E na hora de conferir os dados, não dá certo. Isso traz uma demanda em um recurso chamado 510, que é uma nomenclatura que nós usamos para identificar os nossos recursos aqui. E isso traz para o trabalhador uma divergência nas suas informações. O MTE registrou 564 recursos de janeiro a abril deste ano, um número menor que o ano passado. O Manuel veio de Carauari, no interior do Amazonas, e trabalhava como auxiliar de serviços gerais. Foi demitido mês passado. Ele chegou a receber uma parcela, mas para continuar recebendo, deve se regularizar. A média para conseguir o benefício é de um mês. Mas com atualização no sistema, essa previsão pode ser maior. Chega aqui sem recurso, que lá não tem caixa, não tem mistério de trabalho, não tem nada, tem que descer para cá. Depois que eu pagar essa parcela, que aí o cara vai liberar as outras parcelas, não sei nem qual essa parcela eu vou receber. Entendeu? Tem que esperar. Esperar. Depois de muito sufoco, a Fernanda, que a gente apresentou para você lá no comecinho da reportagem, conseguiu o benefício. Julho, ela recebe a última parcela do seguro. Assim como 8.670 trabalhadores aqui no Estado. Muita gente tem solicitado a carteira de identidade e não vai buscar. Isso faz faltar cédulas para emissão de novos documentos. E a Secretaria de Segurança já pensa em cobrar uma taxa pelo serviço. O RG era o principal documento de identificação dos brasileiros. Só que o Ney perdeu o dele. Eu fui para uma pescaria no final de semana e a minha carteira caiu na água. Perdi e vim solicitar a segunda vez. A Jane também, mas no caso dela, foi assalto. Eu desci do ônibus e eles me assaltaram, levaram minha busca com todos os documentos. Mais de 25 mil carteiras de identidade são expedidas por mês só aqui na capital. Mas o que causa preocupação é o número de pessoas que solicitam a segunda via do documento, mas não aparecem para pegar. Mil pessoas é a média de quem solicita e não pega a carteira de identidade aqui na capital. Tudo isso causa um prejuízo enorme para a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, que hoje está sem cédula para emitir o documento. Só aqui no Instituto de Polícia Técnico-Científica da SSP são mais de 900 delas. Nós fizemos um estudo, nesse estudo comprovou que cada carteira de identidade para o Estado ela custa R$ 27,75. Daí eu tenho exemplos emblemáticos, como por exemplo, de uma criança que tem menos de um ano já está na sua segunda via e vai até a um cidadão que tem, não recordo a idade dele agora, mas ele possui 107 vias. Esse cidadão que possui 107 vias gerou um custo de R$ 2.969,75 para o Estado. Um custo alto para a SSP. Por isso, a Secretaria quer cobrar uma taxa pela segunda via da identidade. Ainda não tem um valor. Está sendo finalizado esse valor de acordo com o custo que leva para se emitir uma carteira de identidade no Estado do Amazonas. E como foi bem dito, o Estado do Amazonas é o único Estado no Brasil que não cobra pela emissão da segunda via. A primeira via é gratuita em todo o território nacional. Neste parque, na compensa, as cédulas também estão em falta. Mas deu tempo para a Lucevânia tirar a segunda via da identidade. Simplemente, porque eu casei e vim trocar, né? Vim trocar para a segunda via com o meu nome de casado. Aí vim aqui até o parque. Há um direcionamento da Secretaria de Segurança de nós atendermos as prioridades. Estamos aguardando a regularização das cédulas que breve, dentro de 30 dias, no máximo, vai estar regularizada essa situação. O RG é grátis para qualquer pessoa. Até para recém-nascidos. O documento pode ser tirado em qualquer parque ou delegacias. Por isso, é bom tomar aqueles cuidados básicos para não perder o documento que, como o nome já diz, é a sua identidade. Um indiano roda o mundo em uma campanha de conscientização sobre o HIV. Ele chegou ao Amazonas na semana passada e aqui em Manaus quer reunir com comunidades carentes e organizações não governamentais. Ele já passou por mais de 100 países. Difícil não parar. A fama do teatro Amazonas o indiano já conhecia de longe. Mas vê-lo assim de perto era o que ele queria. Conhecer a Amazônia era um sonho. O Amazonas é a segunda parada no Brasil. Ele já passou pelo Pará. Deixou Calcutá, na Índia, há 12 anos. Isso mesmo. Saiu de lá em 2004 e de lá para cá passou por 124 países. Tudo de bicicleta. A aldeia onde ele mora se abalou com a morte de um idoso vítima de AIDS. Foi aí que tudo começou. A morte do idoso na aldeia fez com que ele decidisse percorrer o mundo. Levar uma mensagem de paz, mudar realidades. Mas é ele quem tem aprendido muito com isso. Por onde passa fala do vírus HIV e da AIDS. Doença que atinge 35 milhões de pessoas no mundo. Ele diz que é uma forma de contribuir com as pessoas. Não tem a doença, mas tem a responsabilidade de ajudar. E tem descoberto muitas histórias. O Amazonas agora está no coração dele. Ele é formado em zoologia e gosta de pedalar. Na bicicleta, carrega fotografias dos lugares por onde passa, kit de primeiros socorros e guarda de recordação, cédulas em dinheiro dos países que visitou. Angola, Congo, DSC, Ghana. Nos braços, muitas pulseiras. Ele tem mais de mil. Ghana é por onde passa. Quem não pode acompanhá-lo vai com ele dessa forma. Ele diz que por isso não está sozinho e acabou construindo uma família. Somem não fala português. Mas isso não o impede de fazer novos amigos, como o Fernando, que acabou de conhecer. Do país dele até o nosso estado do Brasil, o Amazonas, chegar até aqui, é muito gratificante. Até para nós, ciclistas, até um incentivo. Ele arriscou algumas palavras em português com esses estudantes. Conseguiu deixar uma mensagem. Como estás? Bem? Bem. Tudo bem? Tem muita gente que tem e não sabe como pegou, não sabe como se prevenir ou como tratar. Então, essa é uma iniciativa muito boa dele. Aqui no Brasil, ele ainda vai passar por Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. O próximo país é o Uruguai. A jornada vai até 2020. Ele pretende lançar um livro e a Amazônia ganhou um capítulo especial nessa história. Jornal em Tempo de hoje termina aqui, mas você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal em Tempo. E tem também o nosso número no WhatsApp que está aqui na sua tela para você ligar para a gente e sugerir reportagens. Uma ótima noite para você. Muito obrigada pela audiência. A gente se vê amanhã às 6h15 da noite. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho